As vezes eu fico pensando no tanto de gente que fica sei lá né, fica de boa assim tentando ser da fama, tentando ser uma pessoa que eles não são e eu só acho isso muito sem noção, porque as vezes eles não realizam, mas as vezes é melhor ser você mesmo do que tentar ser alguma pessoa que eles não são, boa assim.